Olá pessoal, estou de volta, aqui é a Pathy, eu estou aqui com o Jean. Olá! E nós vamos jogar a fase bônus do Tintin, já que a gente já terminou a fase principal, agora nós vamos aqui pro Tintin e Haddock. E parece que ele tá tendo um sonho. Ok, insígnias, eita, peraí, tem três lugares pra ir, deixa eu ver aqui na porta, oh meu deus, preciso de 20 insígnias, 20 negocinho ali, 20... Deixa eu ter uma porta aqui, não abre. Uma chave... Oi! Não quero, não quero ir subir. Um bom servidor deve ser visto e não ouvido. Ah, vamos ver aqui... Opa, e aqui? Preciso de 10. Aqui é o quê? Ah tá, são os vendedores. Você não alcança? Como assim você não alcança? Oh meu Deus. Ah, meu saco de batata. Qual é ele, velho? É só um Tintim que pula aqui, eu acho. E como que eu troco? Agora pro Tintim. Ah, e aí? Ah, é signos. Não, acho que como assim? Opa. Opa. Não, não, não. Cancha quixi. O que é? O que é isso? As moedas voltam aqui, né? O que é isso? 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 Os homens dropam dinheiro. O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, 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 gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?